Sou eu. Vamos falar por telefone direto de Brasília com o senador paraibano Raimundo Lira do PMDB. Boa noite, senador. Boa noite, Heron. É um prazer participar do seu programa e naturalmente prestar os esclarecimentos e as informações que você achar que são importantes aos seus ouvintes. Muito obrigado pela oportunidade. Senador, o senhor tem um projeto que está sendo analisado na Comissão de Constituição e Justiça que amplia a pena para aquele adulto que envolve ou que usa menores em crimes, o que é muito comum na estratégia dos marginais, sobretudo no tráfico de drogas. Em que consiste esse projeto? Como é que ele vai ser aplicado caso seja aprovado pelo Senado? Esse é o meu projeto de lei, de minha autoria, no 358 de 2015. Ele está como relator hoje na Comissão de Constituição e Justiça do senador Jader Barbari. Ele já deu parecer positivo pela aprovação. É um projeto que está tendo uma aceitação muito grande, porque vem exatamente corrigir uma falha que existe na legislação penal do Brasil, que é o uso de jovens e adolescentes, talvez até crianças, que são... elas têm a proteção do Estatuto da Criança e do Adolescente, né? E aí os adultos usam para levar na realização dos seus crimes, são eles próprios que cometem o crime, mas quando chega na hora do depoimento, na hora que vão prestar os esclarecimentos no processo, no devido processo legal, eles sempre estão atribuindo que foi o menor, que foi a criança que puxou o gatilho ou que, enfim, cometeu o crime mais grave. Então nós fizemos um estudo aqui com a nossa assessoria. Esse projeto 358 altera os artigos 27.288 do Decreto-Lei de 2848 de 1940 do Código Penal. Imagine como é uma lei antiga e superada, né? Exatamente com o objetivo de aumentar as penas previstas para os adultos que utilizam crianças ou adolescentes para a prática de crimes. Senador, boa noite para o senhor Anderson Soares. O senhor deu uma declaração na imprensa nacional de que o Brasil tem pressa pelo impeachment da presidenta Dilma Rousseff. Por quê? Pelo menos pela conclusão, né? Eu acho o seguinte, que é um processo muito importante. Agora mesmo eu estava prestando serviço, prestando uma entrevista a um canal de televisão, e eu dizia exatamente isso, que em 24 anos nós tivemos dois impeachment, né? Em 1992 e agora, em 2016, e isso aí exatamente era prova cabal, né? De que as instituições democráticas brasileiras estão funcionando plenamente. Foram dois sobressaltos, dois assuntos da maior importância, porque o julgamento de uma presidenta da República é realmente um assunto de grande relevância política e jurídica no país, e esse tipo de julgamento, quando ele se alonga demais, ele começa a criar um desgaste no país. Então é importante que ele tenha a sua conclusão, e acreditamos que esse processo vai ser concluído até o dia 30 de agosto, não porque interessa a um partido ou interessa a alguém, é porque ele interessa ao país. Nós tivemos agora nas Olimpíadas no Rio de Janeiro, teve presente na abertura o primeiro ministro da Itália, né? E ele disse que tem uma missão comercial para trazer ao Brasil grandes empresários, grandes investidores, em 2012, mas quer que esse processo seja concluído, porque a não conclusão do processo, ele traz uma insegurança jurídica para o país. E é importante destacar que hoje o mundo está sobrando dinheiro. Agora mesmo a Argentina só foi mudar o governo, criar uma nova mentalidade no governo, e eles estão recebendo oito vezes mais investimentos externos do que recebia no passado recente. Então, com certeza, isso vai acontecer com o país. No momento em que esse assunto seja resolvido de uma forma definitiva, né? Então nós vamos ter novamente um grande fluxo de recursos para ajudar a retomada do crescimento do nosso país e a criação e geração de novos empregos. 6h40, falando por telefone com o senador Raimundo Lira, do PMDB, direto de Brasília. Senador, eleição está na ordem do dia, está na mesa do cidadão, começando o processo eleitoral. E uma pergunta, senador. O senhor, antes das convenções, advogava que o PMDB deveria marchar aqui em João Pessoa com a candidatura do PSB, partido do governador Ricardo Coutinho. Isso não foi possível pelo diretório do PMDB, que o PMDB decidiu no apoio à candidatura à reeleição de Luciano Cartacho. A pergunta do senhor é, o senhor, pessoalmente, mantém aquela posição de apoio à Cida Ramos em João Pessoa, ou o senhor segue o seu partido? Nesse caso, eu vou manter aquilo que eu achava que era correto, que era o PMDB continuar aliado do governador Ricardo Coutinho. Isso não foi possível, porque, na realidade, a decisão do senador José Maranhão, do senador e do deputado Manoel Júnior, baseado na força e na determinação do diretório municipal, isso terminou não sendo possível. E, como há uma contrariedade em relação a essa decisão, o caso de Guarabira ficou contrariado, o PMDB de Campina Grande, o PMDB de Pátio, então, prefiro acompanhar o PMDB do interior da Paraíba, a partir de Campina Grande, e não participar do processo eleitoral em João Pessoa, porque aí eu estaria, para cumprir aquilo que eu acho certo, eu estaria criando uma dissidência no PMDB, o que eu não quero fazer, não quero ser responsável por uma dissidência do meu partido. Ou seja, em João Pessoa, o senhor tem uma posição neutra? Posição neutra, exatamente. Ok. Senador Raimundo Lira, muito obrigado pela participação aqui na Rede Arapuã, de Rádio 60 Minutos no Ar, boa noite. Boa noite, agradeço a participação, e um abraço a você, herói, e a todos os seus colaboradores. Muito obrigado. Muito obrigado ao senador Raimundo Lira, que fala pela primeira vez sobre esse assunto, o Anderson Soares. Ele tinha uma posição de apoio a Cida Ramos, antes das convenções, defendia isso, e posteriormente o PMDB, como todos sabem, se adequou ou se posicionou pela reeleição de Luciano Cartacho. Agora ele diz de viva voz, no programa, que em João Pessoa se mantém neutro. Ou seja, ele segue a decisão do PMDB do interior do Estado, que ficou com o Ricardo Coutinho, ou defende o apoio a Ricardo Coutinho, ou ao PSB aqui em João Pessoa, mas por uma questão de respeito, a instância municipal de João Pessoa se mantém neutro. Se solidarizou com o PMDB do interior, mas não confronta o PMDB na capital. Foi isso que eu entendi? Entendi bem? Claro, claro. Mantenha o discurso, né? Mantenha a coerência. Porque ele defendeu o apoio a Cida. Mantenha o discurso de que era o melhor para o partido, né? Exatamente. Agora, Eron, em relação à proposta dele, extremamente louvável, é preciso movimentar, mudar, fazer alguma coisa em relação ao combate ao crime. Eu só lamento, Eron, que sejam ações isoladas, leis isoladas, porque o que a sociedade clama, de fato, é a mudança de um código caduco de 1940, totalmente desatualizado, fora da nossa realidade. Embora seja importante esse projeto que criminaliza o adulto que usa a menor em crime, mas é preciso algo muito mais. Pelo menos o senador está dando um passo nessa direção.